. Vamos sentir a sua falta, senhor Alfonso. Obrigado, doutor. Todo mundo entrou no avanquista. Eu entrei com 50 pratas. Eu entrei com ela. O senhor merece. Obrigado, seu Fagundes. Quero só ver pra quem ele vai dar o primeiro pedaço do bolo. Que isso, minha gente sem xerida? Ué, tu acha que eu tô afim de quê? Não sei. Um corão enxuto desse? Que nada. Seu Alfonso já passou da idade. Não oferece mais perigo. Não, não, eu estou. Bom, bom, bom? Bom, bom, bom! Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Tchau. O que é isso? O que é isso? Seu Alfonso! Tudo certo? Nunca mais vou tirar o pijama, seu Lourenço! Você ainda está por aqui? Estava lá em cima. Lá em cima? Arrumando. Isso não é mais hora estar por aqui, menina. Acabou seu serviço. Pode ir embora. Sua família pode ficar preocupada. O jantar está em cima do fogão. O jantar está em cima do fogão. O jantar está em cima do fogão. Sabe, seu Lourenço, a falecida não queria que eu me aposentasse nunca. Ela dizia que quando chegasse o dia da aposentadoria, eu devia arrumar outro emprego. Nem que fosse uma bobagem qualquer. Só para não ficar o tempo todo em casa. E vivia repetindo, fome o dia inteiro dentro de casa, não presta. Minha comarda era uma mulher sensata. E mandona, tão mandona, que mesmo muito tempo depois de Deus ter levado ela, eu não tinha coragem de me aposentar. Medo dela, seu Afonso. Medo dela, seu Lourenço. O Lacraia furou o cerco da polícia, mas saiu machucado. Os homens devem estar dando uma nota preta para quem der a notícia dele. Uma nota preta, malandro. Também estou pagando uma nota preta para quem conseguir fazer com que certos fregueses me pagam o que me devem. Estou me virando, seu Cardoso. Estou me virando, mas é que a conjuntura não está nada boa. Está aí o sanhaço. Trabalha, mas está com o salário da fábrica atrasado. Mas ele pelo menos a gente sabe que trabalha, né? É. Poxa, você podia me pagar a metade ou uns 20% pereba. Pereba não, meu nome é Juraci. E não pense que me impressiona com esse papo, você não é o único. Eu estou com uma fila de credor na minha porta que não tem tamanho, mas eu pago todo mundo. Eu tenho boa cabeça, o que me atrapalha é os pensamentos. Se eu tivesse um capitalzinho... Quanto? A senhora está ficando maluca? É ele! Viva o ócio! Parabéns pra você, nessa data querida... Aniversário não, Paraíba. É aposentadoria. Aposentadoria. Como é que é, meu irmão? Estamos aí. Aí, hein, seu Afonso, vagabundo com verba do governo, hein? Seu Afonso, olha essa inveja que o senhor pediu. Oba, oba, vamos comemorar. Quanto é, hein? Não se preocupe que depois o senhor passa. Ai, um abraço. Mas o senhor não vai cobrar nos taxas, hein? Isso, Dona Ló. Se a gente deixar o senhor Afonso na mão desse cara, ele vai acabar mendigo num armazém de velho. Ele quer dizer num asilo, senhor Afonso. Vamos entrando, vamos. Olha, senhor Afonso, seu desculpe. Eu não posso entrar porque eu deixei o butiquí na mão de uns freguês. Eu vou ter que sair correndo, seu desculpe. Meus parabéns, seu Afonso. Vamos entrar? Isaura, você vai perder a novela. Mejeras. O quê? Nada, senhor Lourenço. Nada. Vamos, vamos comemorar. É melhor botar tudo na geladeira. Pode deixar que eu conheça o caminho. Vambora, Sanhasco, esse departamento é com a gente. Seu Afonso, o seu Geraldinho não vem hoje? Quem? O seu Geraldinho, o seu Gerro. Ah, não sei. Sujeito formidável. O Geraldinho? Eu só queria ter metade da sorte que ele tem na bolsa. Sorte, não. Cabeça. Porque o Geraldinho se fez sozinho, não é, seu Afonso? Ah, mas bem que ele podia me dar umas dicas. Insuficiente, Renal. Mas o senhor calcula que o Moreira ainda gerá pelo menos algumas semanas de vida, não? Não, não por nada. Diga que foi o Abelardo, companheiro dele de colégio. É ele que vai se lembrar. Sujeito forte, esse Moreira. Você não foi embora ainda? O senhor podia ver aqui em cima um instante, seu Afonso? Sou eu. Esse é o Honório. Meu noivo. Noivo? Tá certo. Não faz muito tempo que você trabalha aqui. E eu não tenho nada a ver com sua vida particular. Mas acho que tinha o direito de saber que era noiva. Principalmente, quando o noivo frequenta a minha casa escondido de mim. Não, isso aí nunca aconteceu antes, não. Nem vai acontecer mais. Por favor, seu Afonso, é só uns dias. Dias? Dois ou três. Depois a gente vai pra Goiás. O Honório tem uns parentes lá. A gente vai se casar e começar a vida nova em Goiás. Dentro da lei. Dentro da lei. O irmão dele já tá arranjando dinheiro pra gente fazer a viagem. Lacraia. Por favor, seu Afonso, o Honório não tem pra onde ir. Qualquer lugar que a gente vá, vão acabar caguetando a gente. Aqui ele não pode ficar. num porque não tem pra onde iré. Na minhacação temraste Entra a gente que não tá em Education. De qualquer maneira, com esse povo todo lá embaixo, vocês não podem sair daqui agora. Ele pode dormir aqui hoje, mas amanhã de manhã tem que ir embora bem cedo. De amanhã em diante vou estar em casa o dia inteiro e... É melhor você descer, menina. Essa gente é muito curiosa e pode querer vir saber o que você está fazendo aqui em cima. É, o Abelardo. Sou amigo do seu marido desde o tempo do tiro de guerra. Como vai ele? O expedito já saiu do hospital? O médico disse que ainda não é dessa vez? Não, não precisa não. Eu estive procurando um presente para lhe dar como lembrança desse dia. É velho, mas serve como enfeite. Se o senhor aceita... O palhaço Guaraná era o senhor, não era, senhor Lourenço? Era? Oh, desculpe. O senhor tem razão. O trabalho é descasso. Os circos estão acabando. Mas a culpa é do... tá. Seu Afonso, nós estamos prestando um servicinho extra para o senhor. Venha ver. Seu Afonso, domingo vou dar um espetáculo aqui em frente para as crianças do bairro. O senhor é meu convidado. É, domingo tem espetáculo, seu Afonso. Um dia caguetaram para a polícia que o Lacraia estava com a noiva num barraco da Serinha. Os homens vieram, cercaram o morro, interditaram o bairro. Parecia uma guerra do Vietnã. Aí o Lacraia desceu atirando com um berro em cada mão. Pá, 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 pá. Parecia filme de cowboy. Pá, pá. O senhor não se lembra, não? Me lembro do retrato que saiu no jornal no dia seguinte. Parecia apenas uma criança suja de sangue. O Sayasso fez até um samba, não foi, Sayasso? O único da minha vida. Eu fiz de parceria com um colega que é do Império Serrano. Mas um dia o Juraci se meteu na parceria e vendeu samba para um disquijote aí. Até que deu uma grana é legal, hein? Mas por que o senhor está tão interessado assim no Lacraia, hein? Eu? Nada. Perguntei por perguntar. Vocês não viram os jornais de hoje? Quer saber a minha opinião? Os homens não vão deixar o Lacraia sair dessa com vida. Dessa vez ele foi só machucado. Mas a próxima o Lacraia vai virar presunto. Presunto? Ele quer dizer um homem morto, senhor Afonso. Pronto, não vai mais pingar. Que tal, hein? Servicinho perfeito, hein? Deu trabalho, mas nós consertamos sua torneira. Quanto? Que isso, senhor Afonso? Eu faço todo dia isso na fábrica. Com nós não tem. Seu Afonso, sua filha chegou. Tá lembrando de mim, seu Geraldinho? Eu sou a Elô, mulher do Abelardo, mãe do Paulinho. Vizinha do seu Afonso desde quando o senhor morava aqui no bairro e namorava com a Dodora. Sim. O senhor mexe com a bolsa de valores, não é? Olha, eu tenho um dinheirinho aplicado há muito tempo. Não é muito não, é pouco. Mas tem juros, correção monetária, 46% ano passado. É para os meus netos. Eu ainda não tenho nenhum, mas tenho certeza de que Paulinho, meu filho, me dará netos. Agora, se o senhor me aconselhasse, eu tirava esse dinheiro e aplicava na bolsa. O que o senhor acha? Sei. Mas será que não dá para o senhor dar nenhuma dica? Doutor Geraldinho, como é que vai vossa excelência? Tudo bem? E os negócios? É velho, mas é bonito, não é? Oi, pai. Como é que tá meu neto? Tá bem. Pena que a mãe não esteja aqui hoje, não é? Pelo contrário, minha filha. Se ela estivesse aqui, não ia ficar nada satisfeita. Eu queria lhe pedir... Bem, eu acho que está na hora de irmos andando, não é? Fica um pouco mais, doutor. A gente acabou de chegar. É, mas não podemos chegar atrasados para o jantar. Mas eu não vejo meu pai há meses. Porque não quer, né? Eu vou ficar. Não seja hipócrita. Nós combinamos que ficarmos aqui apenas... Se você tá com pressa, pode ir embora sozinho. Pode ir, senhor Afonso. Pode ir embora sozinho, vai. Vai pros braços das tuas amantes. Não faça escândalo. Não seja vulgar. Vulgar? Vulgar com as vagabundas que eu sei que você anda sustentando. Nisso é que dá a casar com uma mulherzinha... Cafona de subúrbio. E de onde é que você tá pensando que você veio, hein, ô seu cafajeste? Onde é que você pensa que você tava quando me conheceu, hein? Antes de aprender a enganar os trouxas, a tirar dinheiro dos otários. Até ficar suficientemente rico para nunca mais pôr os pés aqui e esquecer para sempre que esse bar resiste. Mas você não. Você não. Por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir tirar de dentro de você esse cheiro de cocô... Que se espalha pelas ruas quando a chuva traz a lama morra abaixo. Você nunca vai perder esse cheiro de mijo desse bairro de merda! Morreu. Quem? O Billy Vives. E era um ano mais moço que eu. Desliga esse telefone, Abelardo. Foi por isso que eu mandei tirar o nosso lá de casa. Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Geraldo! Geraldo! Você iria me deixar aqui? Não. Vejam só, mal vi minha filha crescer. Quando dei por mim, já era uma mulher. Oi? Ah, Paulinho, o que é que eu fiz pro seu pai que ele não gosta de mim? Nada, minha filha, nada. Coisas de velho. Claro, coisa de gente velha. De que não tem mais idade pra encarar tudo isso. Você não foi à aula hoje não, meu filho? Não teve aula hoje, o professor de inglês faltou. Eles sempre faltam na sexta noite. Você não tá matando a aula do curso, né, meu filho? Não, mãe. Claro que não. Lurdinha, a cerveja. Quem? Eu? Claro, você não é artista. Ah, mas eu sou uma atriz dramática e eu preciso de luzes, de um palco, de clima. Não, aqui não dá. Dá sim, a gente dá um jeito. Seu Afonso, o senhor não tem uma bachura aí? Lá em cima no quarto. Imagina que ele quer que eu tenha feito alguma coisa, mas aqui não dá. Mas não que não. É em homenagem ao seu afonso. Eu sou uma atriz dramática, meu bem. Aqui não dá. Ah, não tem privilha do Brasil. Ai, mas... Não, mas aqui não dá, meu bem. Declama aquela que eu gosto, amor. Aquela do brinde. Ah, é. Aquela do brinde é boa pra festa. Apaga a luz aí, ó, Paulinho. Se há nesta vida um Deus para os acasos, que por toda a humanidade o bem reparte, que te dê da fortuna a melhor parte, e que ventura eu te dê sem lei nem prazos. Ai, que grande atriz. Excelente. Sabe que ela já contracenou com a Tônia Carreiro? A senhora viu? Não, mas ela contou pro Paulinho. Ah, eu também queria ser artista. Quase que eu fui pianista de concerto, sabia? Mas minha família não deixou bobagem, não? Pianista de concerto até que ganha muito dinheiro. Muito mais do que eu tive até agora. Com licença. Você lembra como era o samba? Que samba? Do lacraia. Pra quê? O samba não é mais meu? Um anjo como tu, quando se brinda, tem-se a missão cumprida e a festa finta. Quebra-te o copo. Não se bebe mais. Góia. 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 Muito obrigada. 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 Não, não, não. Bom dia, Dona Isaura. Bom dia. Primeiro dia de aposentado. O senhor é que é feliz. Será que choque? Acho que não. Melhor. Como foi a festa? Incomodou? Imagine o que o Afonso. Tão longe. Vai para o trabalho, não é? Que jeito. Preciso mandar consertar. Primeiro dia de aposentado, seu Lourenço. Não tenho nada para fazer. Nada. A não ser arrumar a casa da festa, ah? Que festa, hein? Seu Juraci já acordou? Juraci? E aí? E aí? Vamos lá. Oi. Que que há? Que horas são? Tarde. Tomar um café lá embaixo? Eu mesmo faço questão de fazer. Não. Não. Aqui não. Que isso, seu Afonso? Não leva fé no meu café? Não é isso. É que meu pó de café acabou. Ah. Seu Afonso, eu desculpe eu ter escornado no seu quarto, mas é que ontem, quando eu passei por aqui, a porta do teu quarto tava trancada. Ah, não. Não tem importância. Fala nisso. Por que que ela tava trancada? A gente podia tomar café lá no Cardoso. Tá pagando? Acho que dá. Que festão ontem à noite, hein, seu Afonso? Agora vai ficar encoçando o saco, hein? Você foi à festa e não me levou, mas eu lhe vi no corredor. Sentadinho na cadeirinha, abraçadinho com seu amor. Oswaldo Tupete, Mendonça e Rafa Nelly. Djalma, Mirim e Pinguela. Menezes, Zizinho, Joel, Moacir, Bueno e Nível. Se lembra? Eu era reserva do Nível. Cheguei a jogar um clássico contra o Vasco. Logo contra o Vasco, seu Cardoso. E nós ganhamos. O Bangu ganhava sempre. Você desistiu do futebol? Qual é, seu Cardoso? Eu era um menino. Os jornais diziam que o Vasco estava interessado no meu passe. Como é que eu ia desistir de futebol, seu Cardoso? Tarado. Se acrestar uma menina de nove anos. Tarado. Mas um dia, num treino besta, Mendonça, um becão violento, entrou firme na minha perna de apoio e acabou comigo. Quebrei a perna em dois lugares. Aí nunca mais. É. O Brasil perdeu um grande ponto à esquerda. Mas em troca ganhou mais um operário padrão. Mais um pingente da Central. Ainda não pegaram lacraia, malandro. Ô, Sr. Afonso. Sr. Afonso. Os homens da prefeitura estiveram na sua casa? Na minha casa? Eles vieram avisar que vão fazer um viaduto e vão ter que demolir uma porção de casa por aqui. Fizeram até que eu assinasse logo uns papéis. Não faça isso, seu Cardoso. Não assina nada. Pelo menos enquanto eu não der uma examinada nesses papéis pro senhor. Você? Mediante uma módica comissão, é claro. Enquanto isso, salta uma média pão e manteiga. Aliás, duas. Qual é o Pereba? Pereba não. Juraci. Meu nome é Juraci. Não é um nome bonito, mas é meu. E pode botar a despesa da classe operária na minha conta também. Olha aí, o Zico vai ganhar um bilhão pra renovar com o Flamengo. Um bi, cara! Um bi! O que foi? Ele acabou de sair do quarto. Onde está o jornal? Nós vimos ele chegar com a menina ontem vestido de palhaço de circo. Depois pela janela a gente viu a menina nos braços dele como se estivesse dormindo. Eu até pensei que fosse uma sobrinha do seu Lourenço. Agora que eu saí pra comprar o jornal pra ver como é que tava a barra do Honório... Suspeita de sequestro. Menina de nove anos desaparece após sair do colégio. Eu tenho certeza que era essa menina, seu Afonso. Daqui era impossível a gente se enganar. Está bem, qual é a brincadeira? Não é brincadeira não, seu Afonso. Nós vimos. Quem me garante que não foi justamente o contrário? Você leram a notícia no jornal e inventaram essa história toda. Por favor, seu Afonso. Vai lá. Salva essa menina. Vocês estão malucos. Seu Lourenço é incapaz de fazer mal a mosca. Minha mãe era bailarina, fazia a primeira parte do circo. Eu ficava vendo a dançar atrás das luzes coloridas. Minha mãe morreu moça, seu Afonso. Doente do peito, tuberculosa. É, eu tinha uma irmã que também morreu tuberculosa. O senhor sabe, naquele tempo... Isso, não faça isso. Começou uma história dizendo, naquele tempo, envelhece a gente, seu Afonso. Depois o pessoal do circo medutou e eu fiquei com eles. E depois que aprendi a profissão, não queria mais deixar o circo de jeito nenhum. Até na televisão já trabalhei. É, mas eu gosto mesmo de circo. A charanga tocando, a serragem debaixo dos pés. A lona por cima, as crianças em volta. Seu Lourenço, o senhor por acaso tem uma sobrinha, seu Lourenço? Eu não, por quê? Nada, besteira de velho. O senhor vai ver como ainda estou em forma. O senhor vai ver amanhã como as crianças adoram o palhaço Guaramá. É a única coisa que me dá alegria no mundo. O senhor não vai faltar, tá? Não, de jeito nenhum, seu Lourenço. De jeito nenhum. Tá vendo, seu Afonso? Não tô vendo nada. É ele. Isso eu sei que é. Com a menina aos pés. Isso já é invenção sua. E então? E então nada. Pare de vigiar seu Lourenço. Não é decente. Você não vai fazer nada? Vou. Vou. Vou pedir a você pra sair da minha casa. Hoje. Agora. O mais de perto possível. Segunda-feira, seu Afonso. Segunda-feira o irmão do Honório disse que traz o dinheiro pra gente. Segunda-feira a gente se manda. A menina tá lá. Na casa do seu vizinho. Ele vai acabar com ela. E você, seu bandido? Com quantos você já acabou, hein? Com quantos você já matou, seu assassino? Responda. Responda. Responda, assassino! Responda! Responda! Respeita o homem que vive dentro da lei. Respeita o homem de bem. Respeita o homem de bem. Para! Respeita o homem de... Por favor... Eu tenho o dinheiro guardado. Não é preciso esperar pelo último dele. Você já viu? Vou mudar esse marginal pra fora da minha casa. Moleque marginal, assassino, pivete e bandido. Assassino! Assassino! É pouco, não deve dar. Mas tem que dar! Vamos ao teatro. O Sr. Abelardo convida. Tudo pago. Ele descobriu onde é que a Nora dele tá se apresentando. Nora é a puta que o pariu. O Sr. Abelardo tem medo que a noiva do filho dele não seja mais virgem. Sabe como é que é? Artista. Mas é que eu não... Qual é, Sr. Alfonso? Tô te estranhando. A boca é livre. Mamãe, eu quero mamãe. Mamãe, eu quero mamãe. Me dá chupeta. Me dá chupeta. Me dá chupeta. Me dá chupeta pro bebê no chão. Mamãe. Nhe, 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 nhe. Chora o neném. Mãe, eu quero mamãe. Nhe, 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 nhe. Chora o neném. Eu chupo até me acabar. Pra terminar. Mamãe, eu quero mamãe. Mamãe, eu quero mamãe. Sobe de água. Mamãe, 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 eu quero mamãe. Mamãe, eu quero mamãe. Com vocês, a nossa gloriosa Virgínia Genê. Venha! Venha comer dessa barranha que eu carrego... ...no meu saco, meu peixe. Que hoje sou o melhor mar. Vem vestida de baiana... ...um boneca de mar. ...um boneca do mar. ...um boneca do mar. Venha comer dessa barranha que eu carrego... Eu sou a fruteira do bairro, né? Eu não vou deixar nenhum de vocês passar de pônei. Pode faltar arroz, feijão e pão. E eu não deixarei nenhum de vocês na mão, né? Na mão não, neném. Você, meu amor, gostaria de provar as minhas uvas? Essa é muito linda. E você? Você gosta de manda e gostaria de chupar umas manguinhas? Ah, se você chupar as manguinhas bem chupadas, elas deixam fiafinhas e bem. E no govó também. Essa é o que eu já vi. E agora, quem gostaria de descascar o meu abacate frio? É a fruta que o meu médico recepou. Cabe com você. Você tem gente de quem gosta de jaca. Você gosta de jaca móvel ou de jaca dura? Quem sabe, querida. Ah, eu acho que você gosta dela bem cura. Ah, bem, aliás, na novidade que todo mundo, todo mundo gosta dela mesmo, é bem cura. A tris dramática. Eu sou uma tris dramática. Eu preciso de luzes, de um palco, de clima. Assim não dá. Eu sou uma tris dramática. Declama aquela que eu gosto, meu amor. Aquela do brinde. Ah, aquela é boa pra festa, não é? O meu brinde é sumário, curto e breve. Quando a festa afinda, quebra-se a taça e não se bebe mais. Brrrr... 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 Cadê a Tonha Carreiro? Ela me veio hoje. Seus merdas! Cala a boca, Virgínia! Paulinho! A culpa é sua! Brrrr... Brrrr... Por sua causa, eu tô passando esse bexame. Você tá me humilhando! Deus, mas são eles! Eu sou humilhado e a culpa é sua! Mas nós nos amamos, não é, Paulinho? Nós nos amamos, não é? Nunca mais quero lhe ver! Nunca mais, Virgínia! Nunca mais! Nós nos amamos, não é, Paulinho? Que belê! Que belê! Que belê! Que belê! Eu vou ler nessa manhã! Eu carrego um rio, pra ter meu velho... Aparece um bobo é a minha vida. Eu me diverti, eu te quero! Que belê! Que belê! Eu tô bem! Que belê! Que belê! Maravilha! Ela voltou! Ela voltou! Este sonho que eu sonho, desde que sonho, recua sempre ao longe no deserto. E os meus olhos cansados já não ponho na direção do seu destino incerto. Ora longe de mim, ora mais perto, ouço o murmúrio d'água, pobre sonho. São os meus ouvidos que me traem incerto, no desalento deste andar tristonho. Desfaleceram pela longa viagem os meus sentidos exaustos, peregrino numa ilusória crença da miragem. Será que não existe a sombra boa? Nem a água fresca que eu sonhei, menina? E que a vida inteira se caminha à toa? Virgínia! Perdão, Virgínia, perdão. Perdão, meu amor. Perdão. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Ela está fora de perigo. Doutor Barborema, por favor. Pai, eu vou ficar aqui, na frente deste hospital, até poder falar com a Virgínia. Aí, eu vou entrar no quarto dela e vou pedir ela em casamento. Eu vou me casar com a Virgínia, pai. O mais cedo que puder. Bem, mas aí você não vai poder terminar o seu curso de... de que é que é mesmo, atualmente? Eu não vou mais estudar. Ah, mas sem estudo não tem mais mesada. Parece que o senhor não está entendendo, pai. Eu não quero mais sua mesada. E vai viver de quê, hein? Vai viver de quê? Esse malandro sempre viveu as minhas custas. Dizendo que não pode trabalhar porque é estudante. Mas ele já está com 32 anos e nunca terminou um só desses cursos. O que a mãe arranja para ele fazer? Eu não vou fazer mais curso nenhum. Eu não vou estudar mais porra nenhuma. Eu sou do tempo do doutor João Alberto. Eu sou do tempo em que a lei era a lei. E vagabunda nenhuma ficava zanzando solta por aí, não. O senhor tem razão, senhor Abelardo. A lei é lei. Tem que ser cumprida. Cuixa o que está. Mas acho que aquele é o trabalho de dona Virginia. Vai ver que ela precisa. Vai ver que ela não sabe fazer outra coisa para ganhar a vida. Mulher minha não trabalha fora de casa. Mulher que se mete a trabalhar fora de casa não presta. Seja que trabalho for. Quanto mais ficar em cima de um palco rebolando os pentes e a bunda para quem quiser ver. Vagabunda, chacoso. Vagabundérrima. A porta. Vagabunda. Amém. Seu Abelardo deixou a porta aberta. Música Às vezes fico pensando como o velho Brahms devia estar triste quando escreveu esta música. Que tal, seu Afon? No meu tempo eu era uma das melhores alunas do conservatório. Não se diz isso. No meu tempo. Envelhece a gente. Um dia, se Deus quiser, o Paulinho vai me dar netos. É para eles que eu estou fazendo essas gravações. Um dia os meus netos vão saber que grande artista teria sido a avó deles mesmo que eu já tenha morrido. Que é isso, D. Melú? A senhora ainda tem muita vida pela frente. Não sei não, seu Afonso. Sei não. Às vezes dá até vontade que o coração estalhe aqui dentro. De repente, para sempre. A gente às vezes se sente tão cansada. E agora eu posso morrer em paz. Seu Afonso, o senhor podia pagar um pouquinho de água para mim na cozinha? Pois não, D. Melú. Pois não, D. Melú. Então... D. Melú. D. Melú. Quando Abelardo completou 60 anos... Decidiu que a gente não ia ter mais nenhuma relação física. Que era para assegurar uma vida longa e boa saúde. O senhor sabia que está cientificamente comprovado que uma gota de esperma corresponde a uma perda de 40 gotas de sangue. Foi o Abelardo que leu isso e me contou. Mas eu não sei. Eu acho que não mereço o Abelardo, não. Porque de vez em quando eu... De vez em quando eu... Eu tenho sonhos de muita porcaria. De muita perdição. De muita sujeira. Gostou do som? Comprei a prestação. Barato. Doze vezes sem entrada. Um bom investimento. Bem, Dona Elô. Está ficando tarde e eu... Seu Afonso. O senhor desculpe a expressão, Seu Afonso. mas eu acho que eu me fodi na vida. Obrigada. Eu andarei vestido e armado com as armas de Ogum, para que meus inimigos, tendo os pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para não fazer o mal. Eu só vencerei armas, armas de fogo o meu corpo não alcançarão, patas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem ao meu corpo amarar, e glorioso algum, em nome de Oxalá, em nome da Falaia e do Filho do Filho, estenda-me o seu escudo e suas poderosas armas, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem viúdes e submissos à morte. Ó Gunhara, salve o campo de batalha, salve a cereja do ar. Ó Gunhara, ó Gunhara. Boa tarde, meus povos e minhas povas. Boa tarde, meus irmãos e minhas povas. Boa tarde, meus irmãos e minhas povas. Ele quase caiu. Ele quase caiu. Saiu daí. Já, já. Onde é que você pensa que vai? Seu Alfonso, pude me alcançar uma nota. Também era perigo. Meti numa ronda ontem. Pai, eu preciso que você venha comigo. Pra onde? O caminho eu conto. Ei! Como é que é? Não vão me convidar para entrar? Um dia eu encontrei um lencinho perfumado de mulher no bolso da calça dele. Aí eu fiz um escândalo e perguntei pra ele quantas amantes ele tinha. E quantas eram? Foi pior. Em vez de tomar vergonha na cara, aí mesmo é que o Geraldinho perdeu a compostura de uma vez. Hoje em dia ele nem se dá mais ao trabalho de inventar uma desculpa pra sair de casa toda noite. Tenha paciência com ele, minha filha. O Geraldinho deve estar deslumbrado com tudo que o dinheiro pode comprar. Inclusive mulheres bonitas. Outro dia eu fui comprar esse vestido na boutique de uma conhecida. Aí ela me disse que o Geraldinho já tinha comprado outro igual. Com certeza pra me dar de presente, né? Eu fingi que eu sabia. E aí eu consegui descobrir nos papéis da loja pra onde eles tinham mandado o outro vestido. Só pode ser o endereço da amante dele, né? Ah, malandro. Ontem o Geraldinho saiu de casa cedo e até agora ele não voltou. Ele só pode estar no tal endereço com a outra. Aqui tem vestidos iguais aos meus. Vamos agora ao 3, vem a 3, Jairo de Souza, aqui no Maracanã, no jogo 1. Vasco da Gama 0, Botafogo 0, vai dando a coluna do meio. Do 2 ao 13, a palavra é sua. Flamengo 1, volta redonda 1, deu a coluna do meio no jogo 2. 3, internacional 1, Caxias 0, deu a coluna 1. 4, Curitiba 2, João Imbéu. Você sabe mexer com isso? Deixa comigo. Por favor, que andar que o senhor vai. Não é essa, rapaz, não enche o saco. Não, que o síndico disse que não pode. Por favor, não, eu sou porteiro. Minha filha, não é melhor o garoto ficar aqui embaixo? Não, ele vem com a gente. O senhor não pode fazer isso. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não interessa, o senhor não pode. É invadir os dois filhos. Não pode. Nos lençóis macios, amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, Com bocas que murmuram, palavras de amor, enquanto se procuram. Chovia lá fora. Chovia lá fora. Minha filha, se o senhor puder fazer qualquer coisa. Seu Alfonso, mas que bichona, hein? Vou tomar uma saideira pra desabafar. Eu sei que o senhor tem umas bramas no congelador. Acertei? Não. Não, é que eu não tô indo pra casa. Me lembro que preciso falar com o seu Lourenço, combinar uma coisa. Tudo bem, presta a chave que eu fico esperando. Até amanhã, Juracy. Oi, senhor Alfonso. Posso entrar? Mas é claro, a casa é sua. Então, senhor Alfonso, gostou do espetáculo? Muito, seu Lourenço. Muito. A criançada adorou. Palhaço Guaraná continua em forma. Que nada. Eu só faço isso pra desenferrujar os ossos. Pra ele não ficar sem nada que fazer. A solidão a gente cura se interessando pelos outros. Seu Lourenço, uma coisa que eu sempre pensei. Seu segundo andar é igual ao meu? Não sei, mas eu acho que sim. Gozado, sempre quis saber isso. Pra quê? Por nada. Curiosidade. Quer ir lá ver? Se não for incômodo... Ora, seu Alfonso. O diabo que está um pouquinho desarrumado. Mas o senhor não vai reparar nisso, não, né? Claro que não, seu Lourenço. Claro que não. Tá vendo? Nem a luz acende mais. Acho que é uma questão de jeito. Posso tentar? Pois não. Era jeito mesmo. Aí é que eu guardo as minhas velharias. É o quarto da bagunça mesmo. Não tem luz? Aí é a sua direita. Concedor a janela, seu Lourenço. Dê um jeito hoje de tarde. Posso abrir? Claro. Seu Lourenço, imagine que ele de lá vê o senhor aqui. Esse colchão. Onde é? Onde tem a luz? Alguém. Olha lá. Onde está a luz? Olha só a luz? Não está a luz? Onde está? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um artista, disse, mesmo em final de carreira, tem que estar sempre mantendo a forma... A física. Lurdinha! Honório! Lurdinha! Aqui não tem ninguém! 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 Sr. Afonso? Uma moça é seu empregado, o Mãe Joel. Mas o garoto... Sei, não. Acho que já vi o boneco desse garoto em algum lugar. Tá legal. Tá legal. Não tá jando pra tirar as bramas do congelador, né? Tem gente demais na jogada. Fica pra outra vez. Tô. 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 Vá! Vá! Já sei, já sei. Não devia ter feito aquilo. O Honório tá querendo ir embora agora mesmo. Ele vai se quiser. Não fui eu que convidei pra vir. Quanto você tem em casa? Você vai me assaltar? Não. É um empréstimo. Pra poder viajar pra Goiás. A essas horas da noite, e com essa roupa toda suja de sangue... E depois o dinheiro que tem em casa é pouco. Não vai dar. Também não precisa exagerar. Se alguém denunciar, vai ser de hoje pra amanhã. Nós temos tempo. Amanhã de manhã bem cedo... Eu lhe arrumo uma roupa limpa pra viajar. E posso apanhar o dinheiro de vocês. Acho que seu Alfonso tá cheio de razão. É só me dizer onde posso encontrar seu irmão. Amanhã de manhã eu digo. Na hora de sair. Como quiser. Como quiser. O que é que vocês ainda estão fazendo aí? Vão dormir. Seu Alfonso. Desculpe essa confusão toda. Amanhã tudo se acaba. E aí. Fui. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Porta de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou pra mãos bons Caminhemos talvez pois deixamos depois Fim com foca Filhar 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 Amém. 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 Vagabundo, é que goste de verão para ver essas mulheres nuas que tem nessas praias por aí. Eu não, eu não. Verão para mim é quando o asfalto está mole debaixo do carro, a cabeça fervendo na Avenida Brasil. Fedor para tudo quanto é lado. Mas até que cagaram no mundo, meu irmão. Buraco, construção do metrô, ônibus dando porrada na gente e essas madames chiando, engarrafamento. Tem fósforo aí, compadre? Não. Eu tinha, eu tinha. Pois é, asfalto mole, cabeça fervendo, tudo isso para descolar uma grana, para sustentar uma mulher de perna fina, que quando a gente chega em casa ela diz que discurte a gente. E a gente dá nojo nela. E ela prefere ver televisão. Traumatiza. Traumatiza. Pronto. Seu irmão mandou dizer que sua mãe lhe manda isso. Ele disse que é o GUM, mas para mim é São Jorge. Vai embora. O senhor não vai? Claro que não. Vai, toca direto para a rodoviária. Ok. Para a rodoviária, né? 107, informe acessão. Seu irmão, já voltou do fórum. 029, 029, defesa, mando. Câmbio. Câmbio, não é 0197, é 1207. 1207. 1207. Exato. É ele. É ele! É ele! Então, senhor Alfonso, cadê o garoto? Que garoto? O Lacraia. Não sei de que você está falando. Ele estava escondido na sua casa. Eu sabia que tinha visto aquele boneco em algum lugar. Aqui, ó. Aquele garoto é o Lacraia. Eu não sei de nada. O senhor precisa colaborar conosco. O Lacraia é um inimigo público. Um perigo para a sociedade. Eu não sei de nada. E isso aqui? Estava no quarto dos hóspedes, seu Alfonso. Eu não sei de nada. Não imagino de quem possa ser. Seu Alfonso, o senhor está maluco. Esse garoto é um assassino, seu Alfonso. Esse garoto não presta. Entrega ele. Olha aqui, ó. Eu lhe dou um terço do dinheiro que a polícia vai me dar pelo serviço. Tá legal? Tá bom, meio a meio. Acho que isso já está indo longe demais. Os senhores arrombaram a minha porta, invadiram a minha casa. Ainda querem me obrigar a confessar o que eu não sei. O senhor me desculpe, mas eu preciso falar com o meu advogado. O senhor pode telefonar pra ele? Lá da delegacia. A delegacia? O senhor vai ficar detido para averiguação. Detido? Mas isso não. Eu sou homem de bem. Sempre respeitei a lei. Nunca tive problema com a polícia. Não posso ser preso. Não posso passar essa vergonha. Eu sou homem de bem. Oi! O senhor não quer ficar preso? O senhor precisa colaborar. Zé Mané. Ele quer dizer otário, seu Afonso. Eu já peguei uma cana por suspeita. É fogo. E então? Eu não sei de nada. Senhor Agado, por favor. Seu Afonso, o Paulinho se amigou com aquela prostituta, senhor Afonso. Mas eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Calma, seu Abelardo. Eles vão morrer de fome. Eu não dou mais um tostão pra aquele vagabundo. Tudo vai acabar bem, seu Abelardo. Tudo vai acabar bem. Eles se amigaram. Calma, seu Abelardo. Calma. Quem sabe eles não vão ser muito felizes. Horrível. A menina sequestrada. Ele confessou tudo. Estava enterrada no fundo do quintal. E já está aí há três dias. Por que o senhor fez isso? O senhor não podia ser preso, seu Afonso. O senhor é um homem de bem. Não é isso que eu estou perguntando. A menina! Não sei, seu Afonso. Não sei. Bora! E ele? Ei, meu blusão. Como é que ele veio parar aqui, seu Afonso? Ah, já sei. Estava na sua casa desde que eu dormi lá de porre, né? Na sexta-feira. Que festa, hein, seu Afonso? Bibi tanto que acabei me cortando numa garrafa que estava quebrada. Não, peraí. Pereba. Pereba, não. Deixa o seu Afonso em paz, Pereba. Qual é a tua, malandro? Eles estão dando uma nota preta. Eu não entendo vocês. Tá certo, seu Afonso é um cara legal. Mas e daí? Santo morre na barriga da mãe. E cá entre nós, seu Afonso. Era o Lacraia que estava lá, não era? Ele não vai virar presunto, Juraci. O Lacraia, eles não pegam mais. Qual é, seu Afonso? Eu preciso ganhar minha vida também, tá sabendo? Quando eu me aposentar, aí eu vou poder ser bonzinho. Tchau. Luba. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Pede a Nosso Senhor Jesus Cristo. Pede a Virgem Maria para ela me levar, minha velha. Estala, coração. Estala. Estala, coração. Estala. Estala, coração. Estala. Eu vim ver como é que o senhor estava. Entre, por favor, Dona Isaura. Entre. A senhora não foi trabalhar hoje? Não tive coragem. Compreendo. Vamos, sente. Sente, por favor. Não sei o que possa lhe oferecer, mas deve ter umas bramas no congelador. Sempre tem. Eu vou tomar um copo. A senhora aceita um? Tantos anos de trabalho, Dona Isaura. Tantos anos de trabalho em troca de uma caneta dourada. O que é que eu fiz da minha vida? A vida não é como as águas do rio que passam sem descanso. Nem como o sol que vai e volta sempre. A vida é uma chuva de verão, súbita e passageira. Que se evapora ao cair. Parece letra de samba. É autor nacional? Uhum. Aqui do bairro mesmo. Acabou. Mas não se preocupe. Vou mandar buscar mais. Seu Cardoso traz aqui em casa num instante. A senhora é um bom copo, hein? De nada, eu... não bebo nunca. É que hoje... Deixe de modéstia, Dona Isaura. Deixe de modéstia. Alô, é do bar do Cardoso. Ô, seu Afonso, eu não podia pedir tudo de uma vez? Seu Cardoso, eu não sabia o tamanho da sede. E eu lhe garanto que é espantoso. Eu soube do seu Lourenço. Que coisa, hein? Já se viu? Pois é. O senhor já desconfiava? Não sei. Ainda não pensei nisso. Se precisar de alguma coisa, é só telefonar, viu? Obrigadinho, porra! Nossa, pra que é tudo isso, seu Afonso? Eu não quero ficar tonta. Ora, Dona Isaura... Cerveja não dá porra, hein? Queria ver a cara do meu chefe agora. Agora me fale da senhora, Dona Isaura. Eu já falei demais de mim. Que isso, seu Afonso? Fale, Dona Isaura. Senão é covardia. Cerveja. Cerveja não. Tadourinho, tira a roupa da porta! Olha a roupa! Quando era moça, tive um noivo. Minhas irmãs não queriam. Faziam tudo pra acabar o noivado. Mas eu estava apaixonada Um dia pareci grávida dele Meu noivo então pediu que eu abortasse Pela primeira vez, desde que ele havia aparecido, minhas irmãs ficaram do lado dele Eu queria ter aquele filho Mas fizeram tanta pressão Eu não tive forças Depois que abortei, não tive mais vontade de ver o meu noivo Mas também, se tivesse, não teria visto Ele fugiu, desapareceu para sempre Desde então, decidi me dedicar às minhas irmãs mais velhas A quem meus pais não haviam se lembrado de ensinar nada de útil para fazer na vida Pronto, Sr. Afonso É tudo que tem para falar de mim Isso foi há muito tempo, Dona Isaura E hoje? Hoje passo os dias inteiros atrás do balcão de uma loja de subúrbio E à noite vejo televisão com as minhas irmãs Antes de dormir, nós três sempre fazemos as nossas orações Pedindo a Deus que nos mantenham sempre unidos Mas que horas já são? Faça de conta que o tempo passou Quando os ponteiros se encontram Francisco Alves, o rei da voz A senhora também gostava dele? Ah, para mim será sempre o maior A senhora tem razão O Roberto Carlos, por exemplo O Roberto é bom Mas o Chico Viola O Chico era grande Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Fasta de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Para nós dois Caminhemos, talvez os deixamos depois Vida comprida, estrada alongada Porto à procura de alguém ou à procura de nada Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar Talvez que na volta se encontre no mesmo lugar Sabe, dona Isaura Eu sempre soube agradar as damas Era meio mentidandesta Sabia conversar Tocava um pouco de violão Dançava bem Está se vendo Faça de conta que o tempo passou Eu avonço Meu interesse pela senhora não nasceu logo assim Que a senhora se mudou para o bairro Ele cresceu devagar Dia a dia como um riacho que engrossa Sem que você perceba Porque as chuvas estão caindo na nascente De repente vira inundação Isso não é amor, seu Afonso Nenhum de nós dois Tem mais idade para essas coisas Nenhum de nós dois Tem mais idade para o amor Isso é ridículo, seu Afonso Isso é ridículo É ridículo, seu Afonso Nós não temos mais idade para o amor Por favor Não Por favor, seu Afonso Por favor, não Por favor, seu Afonso Nós podemos Nós podemos Isso mesmo, pode sal Vem, seu Afonso Venha Seu Afonso Não, não, não. Não, não, não. 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 O senhor mora aqui? Moro sim, por quê? Nós somos da prefeitura. É que vai passar por aqui viaduto. Estamos tratando da desapropriação das casas. Ah, já ouvi falar. Mas vamos entrar. Não há desarrumação da casa, que eu estou sem pregada desde ontem. Fica a gente vai lá. Fica a gente vai lá. Fica a vontade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL